Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, hoje nós voltamos com Red Dead Redemption 2 e antes de qualquer coisa eu quero agradecer a vocês por estarem acompanhando todos os conteúdos que eu faço desse jogo, principalmente a galera que tem vindo nas lives me ensinar a jogar. Vocês tem tido muita paciência comigo e eu só tenho a agradecer, mano. Muito obrigado. Galera, é o seguinte, mano. Quem viu a última live sabe o quanto eu sofri. Cara, eu acho que a gente perdeu o quê? Perdeu. É, perdemos, vai. Umas duas horas da live em busca do puro sangue árabe vermelho. Não apareceu de nenhum jeito. Ficamos fazendo várias voltas e voltas e voltas. Nós reiniciamos o jogo. Mano, não aparecia. Hoje, liguei o game, vim na mesma região só por desencargo. Falei, ah, vai que... Mano, apareceu de primeira. Sério, olha o danado lá no fundo. Tá lá escondidinho, mano. Mas ó, puro sangue árabe vermelho. É um dos cavalos que eu mais quero pegar no jogo e durante a live não teve acordo, mano. Não teve acordo. Então, assim, se você não sabe a localização exata dele, é aqui, ó. Beleza? É bem nesse ponto onde eu estou, próximo a Strawberry. Beleza? Então, você faz uma viagem rápida para a Strawberry. Vem para cá, pipipi, papapá, papapá. Chegando aqui, você vai passar um laguinho, tá ligado? Deixa eu abrir a porta aqui para a minha gata que já está pesando aqui. Espera aí, guys. Pronto, já foi. Aí, aqui, caras, bem neste ponto, vocês vão começar a subir, né? Tipo uma montanha, tá ligado? Olha só, lá embaixo vai começar a subir. Chegando aqui, aproximadamente por esse ponto, um ponto de referência que você pode pegar é essa ossada aqui, tá ligado? É uma ossada de dinossauro, acho que é. Depois a gente vai dar uma olhada mais de perto nela. Ele vai estar por aqui. E tá mesmo, cara. Eu não sei se eu vou conseguir laçar esse negócio. Eu acho que eu não estou com bala, essas coisas, para dar para o bicho, tá ligado? Mas vamos ver o que eu consigo fazer. Se eu perder ele, eu vou ficar muito chateado, cara. Ficamos muito tempo atrás desse cavalo na live e não conseguimos pegar ele. E agora ele está aqui, mano. Está na minha frente e eu não posso dar bobeira. É um dos cavalos raros únicos do jogo, beleza? Então, galera, fica de olho nessa região caso você esteja começando o jogo agora que nem eu, tá ligado? E quer ir atrás das melhores coisas. Meu, eu estou trazendo vídeo de tudo quanto é coisa que eu consigo, saca? Olha o danado ali, ó. Já me percebeu, mano. Já me percebeu, ó. Eu tenho que chegar mais lento perto dele, mano. Ó, foi embora. Vamos lá, vamos lá. Não tem problema. Olha como ele some, mano. Eu não sei o que eu vou fazer para pegar esse cavalo, mas eu não vou deixar ele escapar agora, não. Foram horas e horas atrás dele, meu. Olha ele lá, ó. Já está ressabiadaço, tá ligado? Mano, ele é muito bonito. Ó, estou aqui. Calma. Vai chamando ele, tá ligado? Calma. Isso. Quietinho. Isso. Bonitinho. Isso é bonitinho. Vai. Pronto. Calma. Calma. Pronto. Calma. Calma. Não. Calma, calma. Mano, eu estou detonado, tá ligado? Deixa eu pegar uns bang que vai me ajudar aqui, porque eu estou... Estou só o O do Borogodon, mano. Tomou cansadão, velho. Calma, bichinho, calma, calma, calma. Não, não. Espera. É, estou vendo que vai ser fácil não, mano. Para onde ele foi agora? Caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê você, meu amiguinho? Para onde ele foi, mano? Não posso ter perdido esse cavalo. Ali, ó. Vamos lá, amiguinho. Tranquilinho. Não, vai dar bom, mano. Vai dar bom. Todo mundo pega esse cavalo. Não é possível que eu não vou conseguir pegar, mano. Vem cá, amiguinho, vem cá. Ei. Tá, vamos devagar. Tem que ir bem devagar. Calma, amiguinho, calma. Calma, amiguinho, calma. Tá de boa. Tá de boa. Amiguinho, amiguinho, amiguinho. Amiguinho. Amiguinho, 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 amiguinho. Puta merda, cara. Que desgraceira, velho. Puta merda. Vou pegar essa desgraça. Ai, ai. Olha pra onde ele foi, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, onde ele tá, mano? Você está bem. Será que eu consigo subir ali, velho? Não vai subir. Eu acho que o meu personagem não vai subir ali. Calma, amiguinho. Calma. 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 Viu? Calma. Cara, que lindo o cavalo, velho. Calma. Meu medo é de... Tá falando ali que eu assustei o cavalo, mano. Calma. 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 Cavalinho lindo. Calma. Afagar Calma, calma, calma Calma, calma Eita merda Ai, mano, isso aqui vai ser uma Vai ser uma briga, velho Isso aqui vai ser uma briga Isso aqui vai ser uma briga, meu irmão Tô ferrado, velho Vamos lá, amiguinho, vamos lá Quase foi, quase foi, quase foi Tratar você com carinho, calma Cara, é toda uma dança, né, meu Caraca, velho Mano, ele é muito bonito Eu preciso desse cavalo, velho Passar o dia inteiro aqui Mas não sai enquanto não pegar Calma Calma, meninão Calma Calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma Tamo junto É nosso É nosso É nosso Aí Garotão Aí Bom menino E aí, cara Nossa Que coisa mais linda Calma, 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 calma Calma, calma Ó Nossa Velho O que que é Ele tá assustadão, mano Tá assustadão ainda Calma, 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 calma Ó Isso Ah Conseguimos o puro sangue árabe vermelho, mano Nem acredito Meu Deus Galera que acompanhou a live Conseguimos Depois de cara Mano, a gente ficou umas duas horas E o cavalo não spawnava, mano Não aparecia É, tá até cantando, né Arthur É Nossa Que coisa mais linda, velho Que cavalo bonito, mano Vamos lá Vamos lá ver se a gente já consegue trocar a cela Vamos lá Vamos lá Calma Aê Vem aqui, hein Pronto Vem cá, meu amiguinho Deixa eu guardar isso aqui Pronto, mano Pronto, mano Sem contar que esse turcomeno aqui Turcomano, sei lá A gente tava também É maravilhoso, né Olha que cor linda de cavalo, mano Os dois, velho Olha só Na moral Olha que coisa linda, velho As duas crianças Tá aí Domadaço Pegamos o puro sangue, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado Aos que acompanharam na live Pelo meu sofrimento Caramba Foi triste Mas deu certo Tamo com o cavalo E agora é GG Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Boa 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 Tchau, tchau.